Olá, amigos do meu canal no YouTube! Gente, um dos comentários no meu vídeo anterior sobre aquela questão do Ita, que ele pede para calcular o maior valor para a tangente de x, bom, um dos comentários trouxe uma ideia muito legal, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá! A questão diz que x é igual a 1 meio do arco cujo seno é 3 quintos. Ela pede que a gente calcule o maior valor possível para a tangente de x. Ela diz que x deve pertencer ao intervalo que vai de 0 a π sobre 2, intervalo fechado. O que a pessoa pensou e disse para mim nos comentários? Disse o seguinte, falou o seguinte, professor, eu considerei o famoso triângulo pitagórico 3, 4 e 5, num triângulo retângulo, porque ele fala aqui no arco cujo seno é 3 quintos. Então, nesse triângulo do jeito que está aqui, considera esse ângulozinho aqui. Ele tem seno igual a 3 quintos. Então, esse aqui, digamos, é esse ângulo aqui, e satisfaz a definição da função arco seno. Um arco cujo seno é 3 quintos vai ser um arco ali no primeiro quadrante. Então, a sua medida é uma medida positiva. Então, esse aqui é o nosso arco cujo seno é 3 quintos. O que o x é? O x é a metade do arco cujo seno é 3 quintos. Então, se eu pegar esse ângulo aqui e dividir ao meio, ou seja, se eu traçar a bissetriz, o que eu vou ter? Traçando a bissetriz, eu vou ter x para cá, x para cá. Porque x é a metade do arco cujo seno é 3 quintos. Ideia fantástica! A partir daí, é só utilizar o teorema da bissetriz interna, porque a gente está a sua bissetriz. Aí, a gente vai ter um triângulozinho retângulo aqui, no qual a gente vai poder calcular a tangente de x. E acabou! Então, vamos fazer isso. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de cá, tá certo? Esse segmentozinho aqui de cá. Então, esse outro aqui vai ser o quê? O todo é 3? Então, esse outro aqui vai ser 3 menos cá. Usando agora o teorema da bissetriz interna, a gente pode escrever o seguinte. 4 está para cá, assim como 5 está para 3 menos cá. Agora, multiplicando em cruz, o que a gente encontra? 5K é igual a 4 vezes 3, 12. 4 vezes menos cá, menos 4K. Agora, passando esse menos 4K para lá, vai mais 4K, com 5K que já tem, fica 9K, igual a 12. Passo 9 dividindo, teremos K igual a 12 sobre 9. Simplifica por 3, fica 4 sobre 3. Então, esse é o valor de K. Então, esse segmento aqui mede 4 terços. E ele é o cateto oposto a X aqui nesse triângulo retângulo. Então, a gente pode calcular a tangente de X. O que vai ser a tangente de X? Medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, é K sobre 4. Mas, o K é 4 terços. E o cateto adjacente mede 4. Então, se você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, repete 4 terços e multiplica pelo inverso de 4, ou seja, o inverso de 4 é 1 quarto, então, cancela 4 com 4, você encontra que a tangente de X é mesmo 1 terço. E isso aqui está de acordo com a definição da função arco seno no começo aqui. Está certo? O X fica bem determinado. Não tem nenhum problema. Achei essa ideia fantástica. A gente está de parabéns à pessoa. O comentário está aparecendo aqui. Está bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Adorei receber esse comentário. Gente, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Realmente o item correto era o item B. Tchau!